Gente, hoje eu vou fazer um Dirija-se comigo com a minha mãe do lado. Fala oi, mãe. Oi. Ai, meu Deus. Fica aí, celular. Deixa eu ver. Abaixa um pouquinho. Bom, eu vou começar. Eu vou abrir a janela, tá, galera? Vamos dar a seta. Você colocou no ar. Davinia. Para. Não entrou o ar. Ah, foi mal. Foi. Não foi, não. A pressa, olha o que faz. Tá no ar? Não tá. Deixa eu desligar. Tem que estar no N. Tá no N? Liga. Com freio. Põe no ar. Espera. Tenta sair pra ver. Tenta sair pra ver. Foi. Olha pra frente. Tô olhando. Vai logo. Não bate. Não bate. Se passa devagar. Não bate. Não bate. Então, gente, é isso. Tô dirigindo aqui na City, né, Maí? É. Tenta acordar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL